Fala meus amigos do YouTube, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speedwork Frumático. Isso vai ser um vídeo para você que muitas vezes percorreu a internet, somente o YouTube, e não conseguiu obter nenhum resultado, nenhuma informação, referente ao que? Referente à execução de vigas, baldrames, pilares, colunas, tá? Nós estamos aqui montando essa ferragem, chegamos pela manhã, cortei, montei essa bancada aqui, e agora nós vamos finalizar o corte e a dobra, finalizando essa montagem aqui, e essa outra viga baldrame, esse aqui no caso é o pilar, as colunas, e aqui vai ser uma viga baldrame, beleza? Eu estou pensando se na viga baldrame eu trabalho com seis ferros, certo? E o que vai ser feito aqui? Que vai ser feita a transferência desse portão para aquela frente ali, tá certo? Bom, qual que é a dinâmica do vídeo aqui, qual que é a informação? Nós temos aqui, essas colunas, todas elas foram cortadas, né? No tamanho que eu preciso. Porém, a largura, ela ficou com dez centímetros, né? Ela ficou com dez por treze, que foi essa medida que eu peguei, que ela vai ser encaixada aqui, e as demais vigas, né? Os demais pilares, eles vão ser encostados aqui dentro, né? É que nós temos aqui, aqui vai entrar uma coluna, uma outra coluna e uma outra coluna. Nós vamos seguir essa parede aqui, ó. Bom, a questão é a seguinte, nós temos aqui esse tijolo, tá? A pessoa chama de bloquinho. Ele tem onze e meio por quatorze por vinte e quatro. Vamos conferir aqui, ó. Então ele tem onze e meio, ó lá, certo? Ó lá, onze e meio. Deixa eu virar aqui a trena. Onze e meio, quatorze por vinte e quatro, que é a altura dele aqui, ó. Ó lá, certo? Bom, é importante quando vocês fizerem o quê? Montar o estribo. Aqui no caso, né? Eu preciso do estribo que ele fique mais estreito, né? Do que o meu tijolo. Ou seja, eu não posso fazer o meu estribo De forma que ele fique igual, né? Ou mais largo do que o meu tijolo. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho duas opções. Eu posso trabalhar com ele tanto assim, né? Ó lá. Quanto assim. Eu posso trabalhar com ele mais largo. Eu posso trabalhar, no caso, aquele com quatorze, né? Ou com onze. Onze e meio. Então o meu estribo foi feito de acordo com a minha necessidade aqui, ó. Então é importante quando você for montar a sua coluna, tá? O seu pilar, o seu vega baldrama. É importante que isso seja, né? Avaliado antes. Pra que você não tenha problemas aí, tá? Geralmente a gente sempre deixa o quê? Cinco centímetros. Tá? De recuo no geral, né? Entre três a quatro centímetros. Pra que o concreto ele venha preencher essa ferragem aqui. Certo? O que não pode acontecer é você montar a caixaria. E essa ferragem ela ficar praticamente exposta aí no concreto. Você pode ter problemas aí com a oxidação da ferragem, né? E também você pode ter problema até na questão da resistência da sua coluna. Seja um pilar, seja uma viga baldrama, enfim. Então a dica é o seguinte. Vai montar o seu estribo. Procure trabalhar com ele, tá? Que ele fique de forma assim, ó. Certo? Pra quê? Pra que o meu concreto ele preencha esse espaço todinho aqui, ó. Tá certo? Pra fazer viga baldrama, Geralmente a gente deixa sempre mais estreito, né? E ele mais comprido. Ou seja, eu quero fazer uma viga de quarenta. Eu posso fazer, por exemplo, Uma viga de vinte, né? No caso de largura, por quarenta e profundidade. Aí vai depender da sua necessidade de um projeto elaborado aí, né? Pra um profissional ou até pra você mesmo. Que você venha ter aí a noção do que você pretende fazer. Tá certo? Bom, não mais eu ficando por aqui. Estou utilizando ferro três oitavo. Ferro três dezesseis pra estribo, tá? Esse aqui é o três oitavo de dez milímetros. Eu não recomendo que esse tipo de ferro seja utilizado, tá? Em obras onde requer aí uma, né? Uma carga de peso maior. Onde muitas vezes essa carga vai exigir essa ferragem, né? Então é importante que toda essa ferragem seja calculada de acordo com a sua necessidade. As pessoas estão utilizando ferro de cinco dezesseis Pra fazer o quê? Pra fazer colunas, né? Outro dia a moça mandou um vídeo pra mim Onde o pedreiro lá fez toda a montagem da ferragem com ferro cinco dezesseis. E as vigas ficaram muito pequenas. Então eu falei pra ela que infelizmente ali Ela teve um problema muito grande Na questão de distribuição dessa armadura. Beleza? Então vai montar sua ferragem? Procura saber com que tipo de tijolo você vai trabalhar, tá? E nunca faça o seu estribo De forma que ele fique reto com o tijolo, né? Ou maior. Sempre tem que ficar mais estreito pra quando você colocar sua tábua aqui Sua tábua aqui, você concretar E você ter espaço o suficiente pra esse concreto aí Ele preencher essa ferragem. Valeu? E o espaço, né? Uma distância de um estribo no outro Aqui vai de acordo com a sua necessidade. Aqui tem vigas, aqui pilares Que eu deixei com quinze, tá? Outros deixei com dez. Aqui no caso, as duas que vai ali, uma naquele canto A outra lá Eu deixei com espaço de dez centímetros pro outro, tá? Quanto mais você encostar um estribo no outro Mais rígida ficaria, vai ficar essa viga, né? Esse pilar E com certeza você vai ter aí uma Uma garantia, né? Uma resistência muito melhor Do que se você fizer O espaço muito longe Valeu? Gente, um abraço E acompanhe todos os vídeos que foram feitos Estão sendo feitos nessa obra aqui Valeu? Fui e até mais Tchau, tchau